Olá pessoal, aqui é o Bruno Marques falando. Mais um vídeo aqui do canal. Para você que está chegando agora, não esqueça de curtir este vídeo e de recomendar para os seus amigos. E deixe aqui abaixo o seu comentário, falando um pouco do que você achou do vídeo, da sua opinião. E compartilhe com os seus amigos. Gratidão aí a milhares de pessoas que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado! Agora que eu decidi fazer este vídeo rápido, para falar sobre se eu posso ou não mudar os outros. Posso mudar os outros? Aconteceu tal coisa com aquela pessoa. O que eu posso fazer para ajudar? Eu sou responsável por mudar o outro? Por incrível que pareça, este tipo de pergunta ainda me chegam muitas. E eu acho que eu já falei muito sobre isso nas palestras, sobre essa questão. Mas eu não sei se tem pessoas que não assistem todas as palestras. Ou se não estão lendo os artigos que eu posto. Então eu decidi gravar um vídeo para deixar isso muito bem claro. Porque isso acaba sobrecarregando o nosso suporte de uma forma desnecessária. Sempre vem me perguntar, eu posso fazer os códigos de Grabovoi para outra pessoa? Eu posso fazer o Ho'oponopono para curar a outra pessoa? E a resposta é não! E não adianta vir intermar comigo e dizer que tem um jeito. A resposta é não! Porque no universo, gente, existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você pode amar, você pode orar. E desejar profundamente, sim, que essa pessoa seja tocada por Deus, que ela seja despertada. E, independentemente da sua vontade, essa pessoa já recebe amor da fonte. Então nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, de a gente achar que tem que ajudar a outra pessoa. Ajudar é uma das coisas que leva ao sucesso, que leva à nossa iluminação. Mas a gente ajuda quem quer ser ajudado. Porque nós somos Deus em ação. Nós também podemos ser um instrumento para curar outra pessoa. Se ela quiser. Não adianta ela ser curada, querer a cura. E depois estar de novo reclamando com os mesmos problemas, recriando aquela situação. Então, muitas pessoas vão falar que o Bruno é chato. Que o Bruno está falando a verdade. Vou seguir outro trabalho. Vou seguir outro trabalho, porque lá no outro trabalho, só falo o que eu quero ouvir. Só que não é assim que funciona, gente. Se eu estou trazendo essa questão aqui à tona, é porque tem um propósito de ser. Isso também gera revolta em algumas pessoas. Que vem de si, mas como assim? Como assim? Você está dizendo que a gente não deve ajudar o outro, a gente não deve se preocupar com o outro? Não é isso que eu estou querendo dizer. Ajudar é uma coisa. Vibrar para que o outro melhore. Para que o outro receba a ajuda de Deus. Isso é benevolente. Agora, você não pode querer forçar que o outro mude. Por mais difícil que seja o comportamento dessa pessoa. E aí entra a questão da família. Ah, por que aquele familiar é diferente? Por que aquele familiar não me aceita? Por que aquela pessoa não me aceita como eu sou? Sabe, a gente perde muita energia. A gente perde muitos anos da nossa vida com expectativas. Esperando que o outro mude. Esperando que aquela pessoa um dia vai te amar. Esperando que aquela pessoa um dia vai voltar. Que um dia ela vai ser melhor. A sua felicidade não depende disso. Sua felicidade não depende desses fatores. E se já está junto na mesma família, é porque tem coisas para aprender. Porque você também tem coisas para você mudar. Só que não é você tentando mudar o outro. As pessoas que estão à nossa volta são nossos professores. Por mais difíceis que sejam essas situações. Deus coloca desafios congruentes com aquilo que nós podemos passar. Se nós tirarmos o melhor proveito disso. Nós sairemos vitoriosos. Vitoriosos com nós mesmos. Então, a primeira coisa que nós temos que soltar. É esse apego de querer mudar o outro. Você quer mudar o outro? E a si mesmo? O que você mudou em você mesma? Você não pode... Então, já fica claro. Nenhuma técnica que é passada aqui no canal. Não é para pegar. E... Ah, eu vou fazer para outra pessoa. Não vai adiantar. Uma coisa é você orar e mandar uma boa intenção. Agora, você não pode interferir nas decisões. E nas ações das outras pessoas. Eu já falei sobre isso também no curso de vampirismo. Quantas vezes eu já expliquei isso? Não adianta. O outro tem livre-arbítrio. O outro também é um cocriador. Ele escolhe. E se os próprios seres de luz respeitam, a pessoa não quer evoluir. Não quero expandir. Eu não quero saber de mecânica quântica. Eu não quero saber de lei da atração. Eu não quero saber de nada disso. O que o universo que é benevolente faz? Ok? Escolha sua. Consequências suas. Estou apegado com uma outra coisa. Não quero expandir. Não quero crescer. Problema seu. Mas a luz, da parte da luz, pode ter certeza que ela estará lá o tempo todo. Mostrando para a pessoa qual é o melhor caminho a seguir. Qual é o melhor a se fazer. Mas se essa pessoa, o próprio ego, a própria pessoa, não quer deixar, ou se quer fazer de coitada, se quer fazer de vítima, como que Deus tem culpa disso? Como que Deus, Deus é culpado por acaso, se a pessoa não quer deixar a luz entrar? É falta de Deus? Como falta de Deus? Então, não perca o seu tempo querendo mudar o outro. Não adianta fazer sequência de grabovoi. Não adianta fazer. Ah, eu vou fazer para outra pessoa melhorar. Não vai melhorar. Se essa pessoa intenciona ela, a pessoa pela própria vontade, eu quero melhorar, eu quero mudar. E você faz, dedica uma intenção positiva para ela, porque nós precisamos, aqui na nossa dimensão, nós precisamos de tecnologias, nós precisamos do apoio dos seres de luz. Só com o nosso mental a gente não consegue trabalhar aqui totalmente na nossa dimensão. Nós precisamos de pessoas mais esclarecidas do que nós, de canais, da luz, de pessoas que estão servindo, para ajudar a colapsar essa nova realidade. Mas eu também tenho que entrar em fase e fazer a minha parte para que, então, o trabalho desse mestre, desse mentor, para que, então, entre numa sincronia. Aí, funciona. É igual você vai lá no seu centro, na sua religião e dá lá o seu nome, o Sorata de Nascimento, intencionando você receber uma luz que você vai melhorar. Se você deixa aquilo entrar, você confia no processo, você recebe boas vibrações disso. Ou você toma o seu passe. Agora, tem que ser da sua vontade. Nem o universo invade a vontade da pessoa, se a pessoa não quer crescer. Então, quem somos nós? Para querer interferir no livre-arbítrio das outras pessoas. Se você não é capaz com o seu mental, com o seu ego, já há uma inteligência maior que está cuidando disso. Agora, você vai falar assim, ah, então, será que significa que eu devo largar a outra pessoa? Nunca mais olhar para ela? Não. Eu não estou falando isso. Principalmente uma pessoa que é da sua família. Família é a coisa mais sagrada que existe. É a coisa mais importante que existe na sua vida. Porque por mais que você não queira aceitar, por mais difícil que tenha sido a sua convivência com os seus pais ou com os irmãos, foram os seus pais que te deram a vida. E só por isso é motivo para você agradecer. Por pior que tenha sido a sua educação. Por pior que tenha sido. Então, eu falo que família é uma coisa muito sagrada. E muitas vezes, nem sempre era para ser de uma forma difícil, mas Deus, até das piores coisas, tira o melhor proveito. Então, não somos nós quem temos que interferir. Você pode ajudar, você pode dar uma palavra de luz para aquela pessoa, mas não tenha nenhuma expectativa que ela vá mudar. Você tem que respeitar o espaço do outro. Não coloque nenhuma expectativa. A pessoa pode dizer não para você. Fala, Bruno, mas eu estou numa alta vibração. Ok, você pode estar numa outra vibração. Mas o outro tem o tempo dele, tem o momento dele. Pode ser mais rápido, se ele quiser. Se não quiser, paciência. Não vai mudar porque você quer. As coisas não funcionam do seu jeito. Mas não, né? O ego não. Porque eu quero manifestar hoje. Porque tem que mudar hoje. Porque tem que ser assim. Saiba dançar conforme o fluxo do universo. Saiba ter flexibilidade. Isso entra no cronograma de manifestação? Entra. Tem uma certa influência. Mas se eu, se eu por mim mesmo, focar na minha transformação, eu ganho autonomia sobre mais a minha vida e essas influências param de pesar sobre mim. Se o outro não quer, ok. É a escolha dele. É a vida dele. Não se meta na transformação do outro, é o processo dele. Cuida do seu, que a gente já tem vários desafios da nossa própria vida, da nossa própria encarnação. Ah, aconteceu tal coisa com o outro, o outro está sofrendo, coitado dele. Não é coitado. Se ele está passando por tais resultados, é criação dele. É a escolha dele, é o que ele escolheu, é o que ele, para passar na encarnação dele. E Deus já faz da melhor forma. Se a pessoa escolhe optar, eu vou fazer do caminho para a luz. Essas dores, esse sofrimento já é amenizado. Mas a pessoa tem que escolher. Então, não é você que vai achar que você vai doutrinar as pessoas. Quantas mensagens eu recebo assim, o que eu devo falar para outra pessoa? O que eu devo fazer? Ai, vou levar ela em tal lugar. Vou ensinar ela tal coisa. Você pode recomendar um livro. Eu sempre falo. Trabalho que é feito na luz, pega link do meu canal ou de outros trabalhos, compartilha. Pega um artigo, compartilha. Uma indicação de livro, compartilha. Você já fez sua parte aí. Mostrou para a pessoa, olha, fulano, tem um caminho mais fácil. Tem um jeito mais fácil para você crescer na vida. Quer? A disposição. Quer ajuda? Você quer que eu te ajude, que eu te dê alguma dica? Quer que eu te dê alguma orientação? Você pode até falar um pouco da sua experiência. Mas não se envolva demais. Até tal ponto, você está ajudando. Se você tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, você não está mais ajudando. Você está colocando pressão. E pressão não traz resultado. Não traz. Para que tanta teimosia? Para que encher de mensagem o nosso suporte com coisas irrelevantes. São coisas que não vão agregar em nada. E eu não vou parar as coisas que eu estou fazendo. Eu não vou parar o meu trabalho. que já tem mais de 120 materiais aqui, de palestras e mais centenas de artigos. Porque a pessoa quer, porque quer, uma fórmula mágica para o outro mudar. Para o outro largar o seu vício. Para outra pessoa, ah, mas outra pessoa chega tarde em casa, não faz do jeito que eu quero. Não tem essa fórmula mágica. Agora, a sua vida está sobre o seu controle. E você não tem que aguentar tudo das outras pessoas. Amar, ajudar, ser benevolente, ter compaixão. Não significa que você deve só, né? Só leva patada, leva patada, leva patada, leva patada. Você pode colocar um certo limite também. As pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar o sentimento interno que você sente em relação ao outro. Porque se você está tão preocupado com as coisas que o outro está fazendo para você, você está com foco nisso. Então você também está sentindo uma emoção negativa. É fácil falar, porque o outro está me fazendo isso. Porque o outro está me importunando. Porque o outro está ganhando dinheiro com tal coisa. Porque o outro está ganhando isso. Porque o outro está fazendo coisa errada. E onde que está o seu foco? No negativo, na coisa negativa que o outro está fazendo. Então você é o campo eletromagnético. Já falei na palestra do foco. Você fala que o outro é invejoso, mas quem é invejoso é você. Você fala que o outro está te roubando, que o outro está te manipulando. Você está reconhecendo isso, seu foco está nisso. Você vai atrair mais disso. Por isso que a pessoa fica teimando, fica repetindo na mesma coisa. Nós temos aqui práticas, exercícios para você focar em frequências mais elevadas. Não tem necessidade de ficar nesse sofrimento, nessa coisa. Para que fazer do jeito mais difícil? Isso só vai gerar mais angústia. Já temos ferramentas suficientes para sua transformação interior. É engraçado que tem pessoas que vêm mandar esse tipo de mensagem, esse tipo de e-mail, e a pessoa não acompanha o trabalho. Ah, porque viu um artigo, porque viu um vídeo, já acha que conhece todo o trabalho. Então, antes de mandar pergunta, antes de mandar qualquer coisa que for, estuda todo o material. Assiste. Manda uma pergunta que tem congruência, uma pergunta que é inteligente. A minha equipe não vai deixar de responder uma coisa que realmente é importante, uma coisa que está ligada ao conteúdo. É uma dúvida do curso, para quem é cliente. Agora, nós não vamos perder tempo com coisas que já estão explicadas. Mais do que explicadas, já está mastigado. Não dá para eu parar e responder uma pessoa em específico, porque ela quer que responda naquele momento, naquela hora. São milhares de seguidores, são milhares de clientes. Eu não posso parar para responder ao luxo de uma pessoa. que, às vezes, nem é uma dúvida do curso, não é nem cliente, não tem nem contato, nem conhece o meu trabalho a fundo. E tem pessoas que reclamam, que acham que ele não está dando atenção, ele não está respondendo. A pergunta que eu faço é, se não está tendo resposta, observa o que você está emitindo. Porque eu não entro em vibrações baixas, eu não entro em vibrações negativas. E não é porque eu estou fazendo mal para a pessoa, pelo contrário. Eu estou me abstendo de algumas coisas. Porque eu privilegio uma boa energia, uma boa vibração. Eu adoro conversar com as pessoas, sou apaixonado pelo que eu faço. Amo, de paixão, conversar com meus clientes. Amo fazer esse trabalho aqui no canal. E está muito acima de eu simplesmente, ah, Bruno, você quer vender cursos, você quer ganhar dinheiro. O meu trabalho depende de recursos para se sustentar. Mas acima disso, eu tenho um projeto social aqui no meu canal. Um projeto de ajudar as pessoas, eu estou focado nisso. Independentemente de que conteúdos, se vão ser conteúdos gratuitos, conteúdos pagos. Quem quer ter transformação, quantos vídeos já tem aqui no canal? Então, e não que eu esteja nervoso, tá gente? Eu só estou falando isso porque é sempre a mesma história. A história se repete. Mas isso é normal, né? A gente já sabe que quando você vai trabalhar para a luz, as pessoas virão com as mesmas lamentações. E por mais que você fala, 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 A questão é a mesma. Então, foco na sua transformação. Foca no seu processo. Não se preocupa com o processo do outro. Se ele está passando por um momento de dificuldade, você tem que respeitar o momento dele. É o karma dele, é o que ele plantou. Esteja, de repente, se houver abertura para isso, se você se sentir à vontade, de repente, para você estar ali do lado. Como eu falei, que família é sagrada. Você não precisa pegar a pessoa aí, né? Vou colocar totalmente para correr. Não quero nunca mais falar com ela. Exerça sua compaixão, sua bondade. Um dia ela vai despertar. Aquele amigo, aquela pessoa que se afastou, por algum motivo, ou porque você falou para ela de mecânica quântica e ela sumiu. Nunca mais, não quer mais sua amizade? Deixa, tem o tempo dela. Ela vai se despertar também. Ela vai passar pelos seus desafios. Se não quer ir pelo lado da solução, existe calcinação. Fogo queima. É uma forma também de se chegar a Deus. Porque, às vezes, é pela dor. Então, respeita o momento do outro. Se o outro escolheu o caminho mais difícil, você não pode fazer nada para mudar isso. Já tem alguém, já tem uma inteligência superior que está cuidando tudo disso. Você não precisa... Tem pessoas que falam para mim, eu quero justiça. Eu só vejo falcatrua, só vejo corrupção, só vejo as outras pessoas fazendo errado. Quero justiça. Eu quero justiça. Você está achando que não tem alguém que rege esse universo, que não tem uma inteligência muito maior do que a nossa, que está cuidando de tudo? Porque se não cuidasse, nós não estaríamos mais aqui? Se não fosse uma gota, um piscar de amor do todo, se ele deixasse de colapsar isso, nós estaríamos desintegrados, não existiria mais. Então já tem o todo cuidando disso. E não é da forma que você pensa. Quero justiça, tem que ser hoje, tem que ser agora, o outro tem que pagar pelo que fez. Não. Não é com severidade. Eu postei uma canalização sobre justiça divina. Leia. Ouça. Está lá, está no canal. Por que que não ouviu ainda? Então nós temos que desapegar dessa coisa de querer que o outro mude. Ou de querer justiça. Todo não está preocupado com isso. Cada um no seu tempo, cada um no seu despertar. Já tem uma inteligência que rege todos esses processos, arquétipos que cuidam desses processos, processos de encarnação, desencarne, para onde que vai, por que que vai para tal lugar. Então não é da sua, você não tem que se preocupar com isso. E saiba também estabelecer seus limites. Mude o seu sentimento. Você pode mudar tudo o que você sente. Se você está sentindo inveja, às vezes você quer tanto que o outro mude, mas no fundo é que você está apegado àquela pessoa. Se desapega. Vai viver tua vida. Ninguém vai viver o propósito da sua alma por você. O propósito é seu, é suas escolhas. Então não perca seu tempo, não perca sua energia querendo viver a vida do outro. Deixa o outro lá. Deixa o outro fazer as escolhas deles. Eu sei que muitas vezes eu vejo até mães em situação assim, que o filho às vezes não quer mudar, os filhos não querem transformação. E eu sei que é difícil. Imagino como que deve ser estar no lugar de uma mãe, de um irmão, e quando é alguma pessoa muito próxima de nós que muitas vezes está resistindo. Mas nós temos que respeitar o tempo da outra pessoa. Se a gente se desapegar disso, de tentar mudar o outro, o outro pode ser que não mude nada, mas eu vou estar em paz comigo mesmo. Eu vou estar focado na minha transformação. O outro não me atinge mais. Eu sou uma outra pessoa. E muitas vezes essa mudança interior já é suficiente. Que você não está mais criando aquele conflito. Você escolheu não fazer mais guerra com aquela pessoa. Deixa ela livre. Deixa ela solta. Estarei aqui se um dia você precisar de mim. Não fecharei minhas portas totalmente para você. Porque aí não é perdoar. Se você nunca mais quer falar com essa pessoa, se você teve que se afastar, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa, eu nunca mais quero falar com essa pessoa, nunca mais quero ver na minha frente, então você também não compreendeu o que é perdoar. Perceba que é sutil. Você tem que sentir isso. Tem o momento de afastar e tem o momento de acolher também. Porque algumas pessoas se arrependerão. Talvez muitas pessoas que você nem imagina, pela sua mudança interior, você se torna um veículo para que outras pessoas se despertem. só pela sua vibração. Você não consegue influenciar a energia de um ambiente se você está mal internamente, se você tem inveja, se você se incomoda com o sucesso do outro, se você está com raiva, com rancor. Mas se você se iluminar, se você se despertar, se você subir sua vibração, o seu ambiente também ganha uma nova vibração. E algumas pessoas nesse processo melhoram. é aí que o pai melhora, que a mãe melhora, que o irmão melhora. Você nem imaginava, que você não contava com isso. Você falava assim, não, mas nem adianta mais que essa pessoa não vai mudar. Mas um pouquinho que ela mudar, e às vezes acontece, um pouco que ela muda porque você mudou, porque mudou a frequência daquele ambiente. Aí as coisas acontecem. Mas não tem a expectativa. Se a outra pessoa desejou, mudou, ótimo. Se não mudou, você vai seguir o seu processo. Você vai ser intuído por Deus de qual o melhor caminho a seguir. Até que ponto vale a pena estar do lado, ou eu estarei do lado também energeticamente, mas com uma certa distância, para que eu não me envolva emocionalmente com aquela pessoa. Não existe um jeito aqui certo ou errado. A sua intuição vai dizer. Mas muitos casos são solucionados quando eu melhore internamente. A gente acha que o outro que é um problema muito grande, que o outro é muito complicado, que o outro é muito difícil, mas não é bem assim. Uma grande parte é problema interno, da sua própria frequência. Você vê que as pessoas não são tão ruins assim não são tão maldosas, não são tão manipuladoras assim. Há muita bondade também no universo. Só que você só reconhece quando você altera a sua frequência. Frequência da alegria, estar feliz com o que você tem, estar feliz com o que você é. Sem essa necessidade de sofrimento, sem essa necessidade. Não se apegue aos problemas, não se apegue aos conflitos. Não é necessário isso. Então, espero que este momento tenha te ajudado. Estou muito feliz de estar fazendo esses vídeos. Estou aqui na minha chácara, aqui em São José dos Campos, estado de São Paulo. Estou passando aqui um mês aqui. E estou muito feliz de estar aqui na minha casa também. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus amigos. Estarei aqui entrando com vários momentos, vídeos, vídeo-aulas. E espero que te ajude. Compartilha isso com outra pessoa. Espero que vocês tenham compreendido a intenção do que eu quis passar aqui. A gente tem que ser firme em alguns momentos, falar de um tom muito firme, porque tem pessoas que precisam, muitas vezes, desse empurrão. Então, coloca isso em prática e não tenha medo de fazer o que é necessário. A essência vai te intuir e você sabe o melhor caminho a seguir. Então, espero que vocês tenham aí, gostaram desse vídeo e reflitam bastante sobre isso. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.